Começou a dançar, isso é ser o rio Começou o novo AK-7 E aí rapaziada, peraí de seu câmera Essa é a garota do cantão, o Estefa de Vaira A garota do cantão, a mais cotada A mais cotada do Brasil Para encontrar automotivos Abraça o nosso amigo Igor Alô, meu pai, um abraço, meu querido Pena de sertão e storia novamente Essa é a garota do cantão Alô, meu irmão, o Estefa de Vaira Essa é a garota do cantão, o Estefa de Vaira Essa é a garota do cantão, o Estefa de Vaira A dança é sua que eu sou fria Eu esqueço que é pesada e a gente vem Ameada, fazia que eu a gente é A dança é sua que eu estou amando Dançando a fé Abraçar meu amigo Márcio Parelão Transforme Um abraço, irmão, muito obrigado por estar aqui Milhão Transforme O melhor da Bahia Essa é a garota que eu estou amando E a salve salve